O ponto muito importante, Tito, nessa base da transformação digital é a legislação. Como é que a gente muda os marcos legais de forma a adaptá-los a um novo momento e, principalmente, a reduzir as barreiras de acesso ao cidadão aos serviços. Como é que a gente pode fazer isso? Como é que o Rio de Janeiro pode atuar nessa agenda? E aí a gente está falando dos 92 municípios e do próprio Estado, dos entes federativos que a gente pode falar aqui a partir do Rio em Foco. Olha, eu acho que você tocou num ponto muito importante. Eu acho que há várias etapas aí que têm que ser cumpridas. Uma delas é verificar todas as normativas que existem, legais ou infralegais, etc., e que, de certa maneira, são desnecessárias, caíram em desuso, são repetitivas, obstruem a agilidade dos governos, etc., e tal, e eliminar essas normativas. Isso foi feito pelo governo federal, inclusive, com bastante êxito, reduziram enormemente o número de decretos, leis, etc., que, de certa maneira, eram absolutamente desnecessárias ou inúteis por conta da evolução dos acontecimentos e da tecnologia. Então, isso é um processo inicial. A revisão da legislatura, da legislação, melhor dizendo, é muito importante. A segunda etapa, justamente, é de natureza propriamente administrativa, dentro dos governos das prefeituras. Rever os processos internos. Há muita burocracia, muita repetição, muita redundância, muitas coisas necessárias, etc., processos que não têm menor interesse. Um exemplo típico é você vai a uma dependência, a um guichê do governo, e ele pede que você faça comprovação de documentos que o próprio governo emite para o cidadão. Se o governo emite para o cidadão, ele deveria ter aquilo. Numa plataforma não haveria necessidade de você comprovar que tem aquele documento, ou que tirou aquele documento, ou que é portador daquele documento. Então, são coisas desse tipo que precisam ser revistas do ponto de vista das normas, dos procedimentos internos, etc. E terceiro aspecto, terceira etapa, é qualificar as pessoas, justamente, para passar do mundo analógico para o mundo digital. Ou seja, é outra cabeça, outra maneira de pensar, outra cultura. E eu acho que essa qualificação das pessoas para fazer essa transformação do mundo analógico para o mundo digital é absolutamente indispensável e é parte do processo. E, por último, a quarta etapa, são realmente os mecanismos de tecnologia. A tecnologia é o último passo. Ela vai, então, transformar aquilo que foi reformado, revisto, analisado e melhorado em termos de procedimentos, mas que ainda é basicamente analógico em procedimentos digitais muito mais rápidos, muito mais fáceis de monitorar, de controlar e assim por diante. A gente tinha uma análise feita pelo Banco Mundial, que era o nosso parâmetro de vendição com o mundo, com o que o Brasil precisava avançar. E o Rio de Janeiro ia lá também analisando os seus dados, suas informações. Essa análise deixou de ser feita pelo Banco Mundial, mas o governo também já assumiu outros tipos de metodologias para medir essa passagem do Brasil para posições melhores nessa questão da facilitação de abertura e fechamento de empresas. Em relação a isso, como é que tem sido o trabalho do SEBRAE com os municípios para mostrar a importância da atuação deles, da unificação de processos e principalmente desse conjunto que precisa ser bem articulado entre o governo estadual, federal e o próprio município? Olha, você lembrou bem, havia o Doing Business, que era um levantamento que era feito todo ano pelo Banco Mundial para estabelecer justamente o ranking dos países em termos de facilitação para a abertura de empresas, para o alvará de construção, respeito aos contratos, etc. Uma série de parâmetros que davam, digamos assim, uma sinalização ou uma ideia, digamos, da qualidade do ambiente de negócio de cada país. E a nossa posição não era nada invejável nesse panorama ou nesse estudo que era levantado pelo Banco Mundial. Nós éramos, eu acho que, centésimo, trigésimo, quinto, e havia realmente uma ambição muito grande do governo brasileiro de reduzir substancialmente essa diferença em relação ao outro país e nós alcançávamos a quinquagésima posição ao final do atual governo. Bom, mas, infelizmente, e era algo que já se percebia de alguma maneira, havia muito desvirtuamento da informação nesse doente. Havia resultados que eram absolutamente surpreendentes de países que não tinham, digamos, uma prosperidade econômica, uma organização administrativa notável e tinham a posição do Inviso muito favorável, etc. E ocorreram suspeitas do Banco Mundial, então, de uma auditoria externa, independente, e verificou que realmente havia desvios de conduta no procedimento de geração de informações, de alimentação de informações para esse processo. Então, aí o governo brasileiro, evidentemente, o Inviso foi extinto, o governo brasileiro teve que aderir a um outro, digamos, a um outro mecanismo, e criou o seu próprio mecanismo, que é o ICM, Índice de Concorrência dos Municípios, que vai ser inicialmente implantado nos municípios com mais de 500 mil habitantes. E o Rio de Janeiro tem sete municípios que estão inscritos, digamos, dentro dessa categoria de municípios com mais de 500 mil habitantes. E há um levantamento muito ambicioso, porque são 450 indicadores, você tenha uma noção do que seja isso. E, de nosso interesse, de interesse direto, digamos, da temática do SEBRAE, nós temos em torno de 156 indicadores, que nós vamos ter que levantar. Não levantar, isso vai ser levantado, vai ser através da autoinformação. Os municípios vão informar, mas vai haver um sistema de checagem, evidentemente, de verificação. E o SEBRAE vai fazer parte, junto com outras instituições, desse mecanismo de verificação, da correção dessas informações, autenticidade, etc. Validando, digamos, as informações que receberemos dos municípios. E, claro, isso vai permitir, evidentemente, também, anunciar um ranking de imediato entre esses municípios com mais de 500 mil habitantes do Brasil. E a ideia é que, dentro de três, quatro anos, no máximo, nós tenhamos alcançado todos os municípios do Brasil com essa avaliação. Eu acho extremamente ambicioso fazer um programa do Ministério de Desenvolvimento e do Ministério de Economia, na verdade, para fazer com que todos os municípios do Brasil sejam avaliados do ponto de vista da sua capacidade concorrencial e da sua capacidade de gerar um bom ambiente de negócios. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas.